Olá, estamos de volta para mais um Documentação. Aqui apresentamos histórias interessantes e curiosas de um Brasil que poucos conhecem, mas que fazemos questão de mostrar para vocês. Hoje iremos apresentar o segundo programa da série de documentários Obra Revelada, produzida pelo Instituto Itaú Cultural do Brasil para o Canal Futura. É uma série onde pessoas com formação e profissão completamente diferentes dão suas opiniões sobre uma mesma obra, sem qualquer vínculo profissional com o universo das artes plásticas. Elas contam como algumas obras, mais do que as outras, lhes tocaram sentidos. No programa de hoje, o consultor da série, o professor Jorge Colli, conversa com Edilson de Souza, que é funcionário da Pinacoteca de São Paulo, e também com o cineasta Carlos Raikimbá. Você estava me dizendo que você mora perto da Belins, é isso? É, mais ou menos. A cidade que eu moro em Grande da Serra, ela tem uma parte da Belins também. Sei. Quanto tempo você leva para vir, de lá até aqui para trabalhar? De trem, uma hora. Uma hora? Uma hora de trem. Uma hora de trem. Você vem todo dia? Todo dia. Fim de semana também não? Também, também. Tem a nossa folga, eu trabalho na escala que é 6x1, a gente folga toda segunda-feira e também um domingo no mês. Sei. Então, eu fiz essa viagem hoje e mais tarde eu farei de novo. Mas aí a gente acaba se acostumando, né? Tendo em vista o trânsito da cidade, acho que o trem acaba sendo até mais vantajoso. É. Em alguns momentos, né? Imagino que deve ser bom trabalhar em um lugar que não vai ser aqui. Muito bom. Você acaba tendo oportunidades únicas, né? É essa obra que você quer nos mostrar. Isso. Obra Ventania, do Antônio Parreiras. Esse é um quadro que, na verdade, fala muita coisa. Tanta coisa que, às vezes, não sei nem para onde começar. Começa para onde você acha que é melhor começar. Na verdade, quando eu olho esse quadro assim, ele desperta alguns sentimentos, né? Até pelo fato de a gente ver que o Parreiras conseguiu eternizar um momento que é passageiro. que o vento intemporal, ele, por mais forte que seja, ele é passageiro. Mas só que eu vejo aí que ele captou justamente o momento da passagem do vento. Aí, quando eu estava... Quando eu olho para a data que ele foi pintado... É aqui, né? A data aqui. Isso. 1888. Tem quase 120 anos. Quer dizer, a gente tem mais de um século que ele eternizou um momento que é passageiro. E aí, a gente vê aí que ele conseguiu mostrar algo que é meio invisível, né? A gente não vê o vento, mas, olhando para essa obra, com certeza a gente percebe que ele está aí. A ação do vento nas árvores, na casa. Mas, entre as coisas que eu acho interessante, a que mais me chama a atenção é o seguinte. É que no meio desse vento forte, a gente vai ver meio que no cantinho lá uma figura feminina. Você mostra para mim? É, claro. Então, não é a figura principal, né? Porque eu acho que a figura principal que ocupa a parte central da tela, na verdade, é a ação do vento, né? O vento forte sobre as árvores. Mas meio que aqui embaixo, meio isolado, mas tem uma figura feminina. E aí, a gente não sabe ver exatamente se ela está com medo, se ela está rezando, fazendo uma espécie de uma prece. Quem sabe pedindo para esse vento passar logo. Mas, assim, o que eu queria dizer é que isso daí, na verdade, para mim é um retrato de algumas situações na vida da gente, né? Querendo ou não, acho que todos nós passamos por alguns ventos fortes, né? Isso pode ser, às vezes, na vida familiar, às vezes na vida profissional, até mesmo no casamento. Às vezes, são situações que a gente pode comparar com o grande vendaval. Aí, tem umas coisas que eu acho muito bacana, professor. Uma delas é o seguinte, é que no meio do grande temporal que a gente vê aí, ela está sozinha, né? E desabrigada. Aí, se eu vou fazer um paralelo com, às vezes, algumas situações, que eu acho que todo mundo, de uma maneira ou de outra, enfrenta, Às vezes, a gente está sozinho, que você acaba não tendo ninguém para poder compartilhar e tal, né? E, às vezes, desabrigado, né? Você acaba exposto às intempéries, à violência do vento e tal. E é muito difícil. Aí, quando eu olho para o quadro, eu acho interessante o seguinte, né? Que ela está numa estrada, né? Que é uma estrada difícil. Só que eu consigo ver lá... Posso mostrar? Claro, por favor. Licença, tá? Lá adiante, a gente vê um fio de esperança, quer dizer, embora aqui, onde ela está, está um vento muito forte, Mas, lá no horizonte, a gente consegue enxergar uma calmaria. Mostre para mim aí, mas... Aqui, professor. Essa parte representada de branco. Essa parte de branco. É, que é o horizonte, né? Se a gente puder recuar um pouquinho mais, professor. Acho que aqui fica até melhor, né? Porque ali a gente vê o horizonte. E lá no horizonte, parece que o tempo está bom. O tempo está melhorando, a calmaria. A luz está tão intensa lá, né? Isso. Mas o que me chama a atenção, sabe o que é? É que, justamente para onde o tempo está bom, é para onde ela está dando as costas. Ela está de costas para aquilo que parece ser um fio de esperança. Aí, às vezes, eu penso o seguinte, né? Que quem já passou por uma crise, uma situação de angústia, solidão ou sofrimento, às vezes, quando alguém te diz, né? Olha, eu já passei por isso, isso é passageiro, essa situação vai passar. Mas, quando a gente está tão mergulhado naquela angústia, que você não consegue enxergar, que mais adiante vem um tempo bom. Você não consegue ver que aquela tempestade era passageira, né? E a mulher está lá. E isso que é interessante. O Parreiras eternizou um momento que é passageiro. Então, ou seja, tem mais de quase 120 anos que essa obra foi pintada, mas é como se o vento estivesse acontecendo exatamente agora. Se a gente recuar mais um pouquinho, eu percebo mais ou menos assim, o que pega mais a parte dessa tela é o vento forte, né? Só que tem uma coisa que é mais ou menos assim, é mais ou menos cíclica, né? Que o vento sopra para cá, o vento sopra, o nosso olhar é levado para lá, só que automaticamente o nosso olhar desce para essa figura, e de novo a estrada nos faz seguir adiante. Aí de novo o vento sopra, a gente desce para a figura, e de novo a gente está no caminho. Então, isso é interessante, para mim pelo menos, né? Isso é meio, é uma coisa cíclica assim, né? Que você olha para o vento, olha para a árvore, aí você olha para a figura, aí o teu olhar é levado para a estrada, aí você vê o vento de novo. Mas essa obra para mim é interessante, eu gosto muito dela, por aquilo que ela transmite, né? Como eu falei, ela se assemelha muito com às vezes situações na nossa vida, né? Momentos difíceis, momentos de angústia, sofrimento, e que são passageiros e que a gente acaba achando que eles vão ser eternos. E as plantinhas pequenas? Olha aqui, quanta coisinha, olha só. Então, o que eu acho interessante, professor, também, é essa estrada, né? Se a gente vale fazer uma associação com a nossa vida, ela é uma subida, né? E a gente sabe que, às vezes, depois de uma crise, um momento de angústia, querendo ou não, a gente acaba crescendo, subindo, né? Você cresce na experiência, maturidade, você se torna mais forte. Então, são esses sentimentos, ó. Para mim também, ó, um temporal, ele fala de transformação, né? Porque, às vezes, um temporal, ele muda, às vezes, uma paisagem. Às vezes, eu penso aqui, a gente, principalmente, que mora na cidade, depois de um grande temporal, quando chove tudo, limpa as ruas, e parece que o ar está mais, a gente respira um ar mais puro. Mais puro, é verdade. Então, acho que também, tem temporal, o momento do temporal é difícil, mas o pós-temporal, eu acho que dá para tirar muitas ilusões, né? A gente vê bem onde ele pôs o pincel, né? Essas marcas, a gente nem consegue distinguir, às vezes, muito, muito bem o que é isso, isso tudo, né? Exatamente, é o efeito que isso causa, né? É. E eu gosto do parreiro, eu faço isso daí. Essa questão de um efeito que ele dá, de movimento, isso, eu distinguo ele de outros paisagistas, né? É. De outras pinturas de paisagem. E dá a impressão um pouquinho de relevo também, você não tem essa impressão? De relevo, não quero dizer isso da imagem, mas o relevo em cima da tela mesmo, da superfície. A impressão, se a gente for passar a mão, a gente vai sentir um pequeno relevo, né? Olha aqui. E tudo isso mexe bastante, né? Movimento a maleta. Se a gente olhar bem, é a ação do vento também. Exatamente. A ação do vento, o vento passa e... O vento e o gesto do pintor colocando aqui. Isso é interessante. E o Parreiras, ele consegue transmitir isso para quem está observando, né? Até a gente aqui, um século depois dessa pintura ter sido feita, mas a gente está aqui vendo e sentindo essas emoções, né? Às vezes eu paro aqui, eu me imagino lá, né? Parece até uma coisa meio exagerada, mas parece que você percebe até a ação do vento, assim. Você é transportado para dentro daquilo ali. Quando você trabalha aqui na Pinacoteca, você percorre as salas ou você fica sempre lá na frente? A maior parte do tempo eu fico lá, mas o acervo a gente sempre vem, horário de almoço, dá uma visitada. Quando vem exposições também, de fora principalmente, a gente também faz isso. Mas eu gosto muito, gosto muito de visitar. E as salas que eu gosto bastante é essa, de paisagem, a sala do Almeida Júnior também. Enfim, né? O acervo da Pinacoteca é muito riquíssimo. Mas eu gosto disso daí. Eu não gosto nem tanto de ver a questão de números, né? A quantidade de obras. Mas eu gosto de parar e olhar uma obra só. Isolar uma só. E olhar. E ficar entrando. Exatamente. Ontem, por exemplo, eu tive essa experiência, porque ontem teve uma visitação noturna e tal, né? Eu acabei ficando nesse grupo que trabalhou à noite para atender esses grupos de escola no noturno. Então tinha mais ou menos uns cinco grupos e tal, né? E aí quando todos eles terminaram, né? A última sala que eles passaram foi por aqui. Aí quando o grupo foi descer, eu disse para um amigo meu, desce aí que eu já estou descendo. Aí quando desceu todo mundo, eu vim para cá e ainda dei aquela última olhada nessa tela. E aí você estava sozinho. Sozinho. Que é muito bom, né? Porque a gente tem uma relação de intimidade. Com certeza, com certeza. Aí você está sozinho e... Confidencial. É só a obra, é só você. Exato. Não só por tudo que eu falei, né? A parte dos efeitos que ela causa. Mas assim, para mim, professor, eu não tenho como desassociar aquilo que ela transmite de sentimento, né? Com relação àquilo que eu falei e a... Quem é que nunca passou por um temporal, né? Quem? Isso, muito obrigado, hein? Foi uma excelente, excelente análise de obra. Estava pensando comigo, você sabe que eu dou aula de História da Arte. Eu gostaria que tantos alunos meus pudessem ler um quadro como você foi capaz de ler. Muito obrigado. A Zola. A Zola. Legenda Adriana Zanotto Então, Carlos, nós já conversamos a respeito das regras do nosso joguinho aqui. Você escolheu duas obras? Na verdade, eu pensei imediatamente no Rodolfo Tamanino e Neto. Talvez por uma razão até óbvia, talvez. Porque São Paulo é o grande personagem da obra dele, assim como é de outros artistas plásticos brasileiros, como o Gregório Gruber, que são artistas plásticos que me interessam particularmente. Eu também sou fascinado pela cidade de São Paulo. Eu acho que o trabalho do Rodolfo tem essa... Uma coisa que me fascina, que a gente estava até bastante conversando, essa possibilidade de juntar muito a coisa... A obra instintiva, né? E a obra mais cerebral, né? Racional, na verdade. Eu acho que tem, talvez, um dos poucos grandes nossos poucos grandes artistas plásticos que pode ser chamado de naive e, ao mesmo tempo, pode ser chamado de clássico. Eu acho que essa possibilidade... Aí está o Ibirapuera, quer dizer, essa visão, está muito pessoal, acho. E, ao mesmo tempo, tem uma sofisticação e uma simplicidade. Eu acho que a gente, sabe, no cinema que a gente estava comentando, no cinema é isso que me interessa particularmente, essa capacidade de ser, ao mesmo tempo, popular e erudito. É possível esse diálogo? É possível se fazer uma obra que dialoga com o público e, ao mesmo tempo, ela é pessoal, ela é autoral, ela é absolutamente visionária, ela tem intenções até mais de investigação da linguagem. E é altamente sofisticada, né? Pois é. Eu tenho uma admiração muito grande para a pintora naive no geral. Aliás, o primeiro filme que eu realizei foi sobre um pintor naive, na época era completamente desconhecido, que era Valdomir de Deus. O primeiro curso da metade, aliás, produzido pelo Luiz Sérgio Persson, quando ainda cursava a Escola Superior de Cinema São Luís. Então, já tem um fascínio. Mas o que eu acho fantástico na obra do Rodolfo é que não é limitado a única exclusiva. Mas tem uma coisa muito mais sofisticada, muito mais... e, ao mesmo tempo, eu tenho uma coisa com um tipo de obra que dialoga com qualquer pessoa de mínima sensibilidade. O que você vê aí na sofisticação? É um trabalho detalhista. Não tem uma coisa... Eu acho, por exemplo, tem essa visão própria da cidade lá dentro. Tem a escala, o espaço, que é meio irreal. E, ao mesmo tempo, tem uma visão extremamente pessoal. Quem já conhece as obras do Rodolfo vai perceber essa coisa do detalhe, essa coisa das antenas na cidade, como se estivesse criando um outro horizonte. Existe uma preocupação muito grande com as linhas, mas tem uma coisa emocional. Eu acho que essa é a coisa que mais me fascina na obra dele. A obra dele é emoção e, ao mesmo tempo, tem uma coisa cerebral que não... Não pode também distinguir isso imediatamente. Claro, tem uma intensidade luminosa, que é formidável, mais escura, mais densa. A gente pode até dizer, por exemplo, que tem... Eu acho que tem essa é uma proximidade. Claro que não. Falta... Por um lado, a gente pode até com um pouco... Até com... Trazer a memória também da hora do... As visões de São Paulo e do Gruber, né? São mais clássicas, mas, ao mesmo tempo, são mais sombrias. É exatamente isso. Porque, assim, a visão do Rodolfo sobre São Paulo é uma visão muito generosa, né? Porque ela... Ela é uma visão sempre clara, muito... Claro, e tem uma... E tem pessoas no Gruber, Exatamente, exatamente. Tem esse mundo humano aí, né? Essas personagens. A diferença está na melancolia, né? A obra do Gruber é muito bonita, é lindíssima, mas é extremamente... A São Paulo é uma São Paulo melancólica, né? É o São Paulo de final de tarde, de... Ou de madrugada, assim. Exatamente, é. Tem aquela proximidade lá com... Que coisa esplênea desse aviãozinho aqui, que quase sobe... São os detalhes, né? Não, no... Na luz... Você vai encontrar... Tem uma graduação de azul, que é uma maravilha, olha só. Até a lua lá em cima. Uma coisa que é quase a marca registrada ali, que são os pássaros lá dentro. Mas aqui, por exemplo, aqui tem uma... Uma obra que pode até considerar quase... Clássica, né? Por assim dizer. Você vai perceber, por exemplo, no quadro Mudança, que aqui tem vida. Aqui são as pessoas, acho que chamam mais atenção, o movimento, e ao mesmo tempo... Aí está mais próximo, realmente, da pintura naif, né? Mas tem uma... Ao mesmo tempo, essa atmosfera de São Paulo. Acho que tem uma coisa que me fascina na pintura do Rodolfo, realmente, a atmosfera. E aquilo que a gente já falou também, muito luminoso, né? Sempre... Ela é mais... Ela não é... Ela não é melancólica. Não, não. Eu estou notando uma coisa aqui, o lixo, as impurezas... viram cores bonitas, viram cores assim, esses tons de azul, de vermelho, fica... Eu acho que tem uma coisa que me aproxima para ele muito... O Brasil, no geral, lembra um pouco o cinema mesmo, né? Mas não é aquela coisa óbvia, né? Claro, não. É a coisa de buscar, de detectar o momento lá dentro. Essa que eu acho que é... As diversas ações, né? Ocorrendo, simultâneas. Essa coisa da espacialidade também é muito... Que lembra bastante cinema. É. E tem uma coisa que realmente não... Me fascina em um cinema sobre São Paulo. Exatamente isso. Tem alguma afinidade com o seu cinema? Fora, digamos, o amor por São Paulo. Você vê alguma coisa que pode ser ou é bobagem? Pode até ter, porque tem essa coisa de flagrar realmente a vida. Você vai percebendo os quadros deles, especificamente, tirando os quadros urbanos, né? Os quadros mais clássicos, mais impressionistas, né? Entendeu? Mas você vai perceber muito bem que os personagens que fascinam muito são personagens da classe média-baixa, do proletariado, do classe média-baixa. Não é isso? É uma vida popular, né? Exato, exato. Isso tem muito a ver, sim, com o cinema que me interessa e com os personagens que me interessam mesmo, né? E há, tem essa coisa de... Vamos falar de uma... Mas você pode perceber também de uma visão paternalista, né? Ao contrário, é o diálogo, né? Tenta estabelecer o diálogo... Está no nível dos personagens. Exatamente, com os protagonistas, né? Não são personagens pitorescos de cima. Sim, exatamente. Ao contrário, né? Na mesma altura, né? Na mesma altura, na mesma altura. Aliás, na mesma altura, e precisam de literalmente, né? É, é. Então, uma coisa que eu estava vendo nesse quadro, que é também muito interessante, foi visto a paisagem de São Paulo. Porque aqui a gente tem São Paulo com a Avenida Paulista no alto e com todos os prédios, né? São Paulo dos arranha-céus, etc. E aqui é essa colagem que a cidade é, essa mistura de uma cidade baixa com as casinhas velhas, com prédios mais altos e lá atrás aparecendo a ponta dos arranha-céus e as antenas de televisão. Isso é bom. Isso é quase uma marca de estrada, né? É, é. Os paliteiros, né? É, os paliteiros, que dão um caráter aéreo, né? A própria entrada. Mas é isso que eu estava gostando. O que me chama a atenção, né, velho, quando eu vejo uma imagem dessas, é que mesmo que eu não sei, não sei isso, deve ser, na verdade, bem da cabeça dele. A mim, o que me interessa em arte, exatamente é isso. É ver a visão do outro. Meu Deus. Às vezes, é sobre até o meio, o meio ambiente em que eu vivo mesmo, né? E não buscar a complacência do meu olhar, né? Eu talvez fosse pintor, jamais pintaria isso, não sei, não é? Como cinema, a gente, no fundo, acho que tem mais curiosidade por aquilo que você não tem habilidade para fazer, não é? Do que, às vezes, de buscar o filme que... Ou de buscar o filme que seja similar ao que a gente faz, não é? Não tem muito sentido. O que estimula é o outro olhar, né? Carlos, muito bem. Então, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Muito bem. Obrigado. 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 Legal, não é mesmo? Um jeito diferente de falar de arte. E o nosso programa está chegando ao fim. No próximo programa, você vai ver a excelente conversa com os gaúchos da Indus Santos, a atleta, e Fabrício Carpinejar, poeta. Muito obrigado pela sua companhia. Na semana que vem tem mais. Tchau. 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 Tchau.